sejam muito bem vindo meus amigos ao nosso canal piscina limpa seu intercâmbio de conhecimento entre o piscineiro e o dono de piscina no vídeo de hoje a gente volta falando sobre essa piscina aqui que eu faço tratamento nela semanalmente né e é interessante notar gente até já gravei outros vídeos sobre essa piscina essa piscina não tem filtro gente não tem filtro mas mesmo assim olhem pra vocês ver a qualidade da água gente que qualidade maravilhosa de água né e lembrando que a água de poço gente água de poço né eu uso cloro nunca deu reação deu reação foi uma vez né uma vez que tinha chovido bastante e misturou né aquele barro do córrego ali embaixo porque na fazenda aqui gente é dois tipos de água tem água do poço né e tem água também do córrego também eles puxam pra cá a água do córrego ela chega até limpa só que o que acontece tinha chovido então misturou que nem aquele barro e aquele barro gente a gente sabe que fica tipo uma ferrugem nem fica aparecendo a ferrugem então a gente não adiantava jogar cloro jogava cloro ficava verde então o que que eu fiz eu usei o oxidante e o m20 né e resolveu a situação mas agora a gente estou fazendo o tratamento com cloro tá vendo tem até o flutuador ali ó tá flutuando ali com a pastilha dentro é um modelo de flutuador diferente esse mas a qualidade da água gente tá perfeito tá vendo olha só tá vendo aí as pessoas perguntam do google qual que é o segredo pra ter uma piscina desse jeito aqui gente eu vou vou contar pra vocês o segredo gente é tratamento correto é o que parâmetros ajustados gente eu tô batendo na mesma tecla de novo com vocês né porque o que acontece muitas pessoas muito donos de piscina eles compram o decantador sulfato ilumina ou clarificante e o que acontece gente eles ficam usando né esses produtos sem o ph e alcalinidade estarem ajustados aí não funciona né aí aquele produto é ruim demais aquele produto não presta a loja me vendeu um produto ruim não não é isso gente primeira coisa pra você usar os produtos os parâmetros têm que estar todos ajustados não adianta você jogar produtos sem saber né como estão os parâmetros entendeu e o importante gente é sempre manter a piscina clorada na piscina tem que ter cloro na água é eu tive até um questionamento uma vez há um cliente né um ex cliente falou comigo mas o cloro não segura na água não o cloro é volátil tudo bem gente o cloro é volátil o cloro evapora mas por que o cloro segura na água gente por causa da composição dos coros para piscina o cloro se chama cloro estabilizado gente o cloro estabilizado o cloro estabilizado ele contém ácido cianúrico que essa composição para ajudar o cloro a segurar na água então se não tivesse esse ácido cianúrico no cloro o cloro não segura na água é por isso que segura né é por isso que o hipoclorito de cálcio ele não segura muito tempo na água né é por isso que eu sempre uso de cloro eu prefiro usar o de cloro de cloro orgânico né porque é um produto que tem esse ácido cianúrico cianúrico e ele segura na água o importante é você usar a quantidade correta que se você usar é muito produto muito cloro o que vai acontecer o nível de ácido cianúrico vai subir né aí a piscina não fica cara de jeito nenhum vai ficar turva vai ficar verde nem você decanta ela hoje amanhã tá verde de novo então por isso que é importante também manter essa faixa ideal gente de ácido cianúrico né você poderá olhar o seu ácido cianúrico com a fitinha teste né na fitinha teste fica mais fácil aí vai te contar né se tá alto ou não ele tem que estar na faixa ideal gente por isso que eu sempre falo né usem cloro com responsabilidade não chega jogando aquele tanto de cloro não gente faz o teste né é confere direitinho e joga cloro só se precisar beleza gente então é isso aí gente um abraço pra vocês né deus abençoe vocês e a gente tá aqui a gente não pode parar não continuar trabalhando nem vão fazer o tratamento que é importante um abraço pra vocês